Em Guesson, no meio da Brasil, aqui em Parada de Loucas, na pista central, sentido centro da cidade. E é incomum, normalmente ele já teria sido rebocado, mas continua aqui. A gente vê que a faixa do canto da pista central já foi interditada, então os motoristas estão tendo que desviar. Agora, uma coisa que mudou aqui é porque tinha uma pilha de lixo no pé da Passarela 20, e a Conluve veio até aqui e recolheu, viu? Eles estavam assistindo aí o Bom Dia Rio, mandaram uma equipe aqui para recolher esse lixo. Com vocês, pessoal. Obrigada aí, tá vendo? A gente já com a Avenida Brasil, nesse trecho, portanto, a Prefeitura foi lá. Obrigada, então, pelas informações, Érica. Agora são 8 horas e 29 minutos, acabou o Bom Dia Rio. Fique agora com o Bom Dia Brasil. Priscila, a gente se encontra novamente amanhã. Com certeza, ao longo dessa semana, uma ótima segunda-feira para vocês e até amanhã. A gente se despede com as imagens de Nissete e Bruna, essa atriz querida que o Brasil perdeu para a Covid-19. Vai deixar muita saudade. Tchau, tchau, gente. Bom Dia Rio, oferecimento Três Corações. O café de quem ama café. Música 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 Obrigado.